Você sabia que essa caneta pode resolver em torno de 80% da insatisfação feminina com a sua forma física? Saiba que é possível e eu vou apresentar para vocês esse método incrível, revelar todo o segredo que essa caneta pode fazer por você e manter a sua agenda lotada. Nos dias 10, 11 e 12 eu vou apresentar para você a jornada gordura zero. Você vai aprender o segredo para reduzir medidas em até 48 horas, ter a sua agenda lotada e resolver o problema das suas clientes com a forma física. Então saiba mais, clique aqui. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Mayara Félix, eu estou aqui na Belo Lear Cursos e eu vim falar do meu tratamento de encadermos que eu fiz aqui com a Eliana. E eu adorei o resultado. Em 48 horas eu já tive a diminuição minha de medidas, né? Eu sou personal treiner, então eu treino todo dia, eu faço cardio, eu faço musculação, eu faço dieta, mas eu não estava conseguindo obter esse resultado, tá? Eu acabei de vir de uma gestação, eu tenho bebê de 5 meses. Então depois da minha gestação eu tive muita dificuldade com as minhas medidas, né? Tem um lugar que é muito específico. Mas com esse tratamento eu obtive bastante resultado, eu consegui diminuir, definiu, ficou assim, sensacional. Minhas costas, meu superior, onde eu tinha mais gordura, superior e abdômen, foi o lugar que eu mais tive resultado, ficou bem bonito, bem definido, viu? Então eu estou aqui super satisfeita com o meu resultado e indico para todo mundo fazer esse tratamento, porque de verdade não é balela, ele dá resultado. Eu como educadora física, física, aprovo o resultado da Intraderm. Obrigada, até mais.